Pois muito bem, temos uma marca nova aqui no canal, One More. Vamos começar com um fone de ouvido, nem é o fone top dos caras, mas pelas especificações que eu andei lendo no site, inclusive até resenhas de outros youtubers, e esse fone é sensacional, cara. Vamos conhecer o Comfort Buds Mini, vamos lá. Uma embalagem muito bonita, super premium, olha os detalhes da impressão. Assim, você vê a qualidade do produto de cara pela qualidade da embalagem, muito legal mesmo, porque, mano, é caro produzir isso aqui em escala industrial, tá ligado? Então, sei lá, ó, emantado aqui, vamos abrir, olha a apresentação, cara, que bonito, velho. Tá vendo como que tem marca chinesa que faz um trabalho de extrema qualidade? Eu nem peguei nos fones ainda e já estou impressionado só com a apresentação da embalagem. É o tipo de coisa que a Blitzwolf tem que aprender a fazer. É isso aqui que vem dentro da embalagem. Este cartãozinho com QR Code, pelo que eu entendi, é pra você ter acesso à garantia, mas aquela coisa, né, no Brasil ela não serve de nada. E aqui um manual de instruções, ou uma mini bíblia, é porque está em várias línguas. Será que tem a língua portuguesa? Ah, não tem. Pra gente poder entender, tem no máximo espanhol e a língua inglesa, tá? Mas faltou o português. Poxa, one more. Aí não, né? Cabinho USB, de uma ponta USB-A e da outra USB-C, muito bem. Feito de um material que vai encardir e vai ficar imundo ao longo do tempo. E aqui vem, olha, vem três pares sobressalentes de ponteirinhas, tá bom? Além do par que está instalado nos fones. Então são quatro pares. Ó, muito bom. E voilá! Está aqui nas minhas mãos o Confo Buds Mini da One More. Olha essa case que charmosa! Temos um LED de indicação, o logo da One More. Aqui temos um botão, deve ser pra pareamento, não sei. Ok, aqui embaixo a portinha USB-C, tá bom? Isso, ó, bem de pertinho aqui, ó, pra gente ver o detalhe. Tá vendo? Material fosco. Ok, estamos passeando aqui pelo design. Bem legal, não é? E aqui dentro... Olha que bonito, velho! Mano, e de novo, não é nem o top de linha. Olha que fone sensacional! Nossa, e é bem pequenininho, velho! Que coisa linda! Mano, estou impressionado! O ímã que segura os fones aqui dentro é bem forte, olha lá. E a tampinha também, ela tem um ímã que segura. Cara, até aqui adorei! Eu tenho esse meu deboche de jogar longe o manual, mas eu sempre pego ele de volta. E eu tenho que falar uma coisa muito legal. Eu estou aqui na sessão da língua inglesa, ok? Olha como ele é detalhado. Olha que manual bem feito, bem diagramado. Tá de parabéns, cara! Faz tempo que eu não pego o manual tão bem feitinho assim, com vários detalhes, explicações, dicas. Cara, eu só vejo isso em... Quer dizer, eu via isso em manuais da Sony, por exemplo, de antigamente. Nem... Imagina, cara! Nenhuma marca hoje que eu já peguei aqui no canal faz um manual dessa qualidade. Aí começa a vir as outras línguas. Mas bem completinho mesmo. Tá de parabéns de novo. Esteticamente falando, eles não são só pequenos. Na verdade, esses fones aqui, né? O ComfoBuds Mini, são os menores fones de ouvido com cancelamento de ruído do mundo. Só pra você ter uma ideia, cada foninho desse tem no máximo 3,7 gramas. É muito leve. Para esses fones, a OneMore desenvolveu uma tecnologia que eles chamam de QuietMax. Na verdade, é o nome que eles colocaram pra sua função de cancelamento de ruído. Mas conforme as especificações, é um cancelamento de ruído de até 40 decibéis. A promessa é realmente cancelar muito do ruído à sua volta pra que você escute apenas a música. Olha que interessante ele de perto, ele tem uma pintura... Olha só, parece um glitter, né? O acabamento desse fone é incrível. Aqui no centro é um sensor infravermelho pra identificar que o fone está ou não na sua orelha, não é? Aqui dentro é um microfone. Deixa eu tirar essa ponteirinha só pra ver aqui o acabamento da saída do áudio. Olha que da hora. Meu, que bem feito que é isso aqui. Olha, e aí tem um outro orifício aqui dentro, tá vendo só? Mas eu tô achando que esse orifício, na verdade, é o respiro do driver. E aqui, do lado de fora, temos mais um microfone, ok? E também é um LED de indicação. Não tem botões físicos, ok? Essa parte externa tem um sensor touch. Então, você vai encostar o seu dedo pra acessar as funções do fone. Ainda sobre esses dois microfones, é uma promessa da OneMore em informar de que esse aparelho possui uma excelente captura de áudio pra conversação. De acordo com o que consta no site e no manual, os dois microfones vão funcionar simultaneamente também pra poder melhorar a captura do som. A ideia é cancelar o ruído que está em sua volta, pra que a pessoa que está do outro lado da ligação te ouça com perfeição. Os fones têm um driver de 7mm, usando um diafragma de grafeno. Incorporando aqui total suporte ao codec AAC. Com isso, garante uma qualidade de som para dispositivos iOS. A case do Comfort Buds Mini é compatível com tecnologia de carregamento de indução. Então, se você tiver um carregador sem fio, pode colocar então a case por cima, que ele vai carregar numa boa. Pra carregar 100% a bateria aqui da case, são 90 minutos na tomada. Bom, esse botão aqui externo, em tese, é o botão de pareamento, né? Eu poderia fazer o pareamento dos fones sem ter que abrir a case. Mas eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado aqui. Então, quando eu abro, melhor, deixa eu fazer aqui a busca de novo. Olha só, assim que eu abrir a case, os fones começam a emanar o sinal Bluetooth. Eles se conectam entre si, aí o mandatário já manda o sinal pra cá. E aí, beleza, então vamos conectar. Depois que você pareia via Bluetooth, você já pode, se quiser, sair usando. Mas existe a sugestão da instalação do app One More Music. Eu estou dando uma fuçadinha inicial aqui e ele já começa a me ensinar a fazer a instalação. Inclusive, posicionar aqui o microfone em direção à boca. Cara, bem interessante aqui. Bom, fiquei aqui um tempinho fuçando nesse aplicativo da One More. Ele é bem simples, bem legal e, na verdade, bastante funcional. Você bate o olho e você pensa que está um pouco perdido. Mas, cara, cinco minutinhos fuçando no aplicativo, você pega tudo. O menu seguinte tem a ver com o cancelamento de ruído e a função transparência. Posso manter desligado, ligar a transparência, que esse recurso aqui é aquele esquema onde ele liga os microfones do fone pra me fazer escutar o que está à minha volta. Porque, às vezes, eu posso estar com o fone de ouvido, por exemplo, no aeroporto e eu quero ouvir, né? Sei lá, eu quero ouvir o som do ambiente, o som do aeroporto, por exemplo, indicando o voo para tal lugar, está quase partindo. Enfim, aí eu vou escutar. Ou ainda, se eu estou usando na rua, pra poder escutar o trânsito à minha volta. Mas também é possível não habilitar essa função. E o próprio recurso do cancelamento de ruído está aqui disponível. Ele não vai ativar porque eu não estou com os fones inseridos na minha orelha. Então, vamos testar, inclusive, já poder ver como é que fica o design dos fones aqui comigo. Eu inverti aqui a câmera, vamos lá. O da esquerda e o da direita. O interessante é que eu nem troquei a borrachinha, né? Porque eu tenho diferença de anatomia pro buraco de cada orelha aqui. E olha só, ficou super confortável com a borrachinha que veio de fábrica. Tá vendo? Eu estou aqui de frente pra câmera e está super discretinho o fone. Você vai perceber se eu virar a cabeça. Olha como que ele é minúsculo. Caramba, velho! Não que seja uma boa indicação, mas eu acho que dá até pra usar esse fone dentro do capacete da moto. Não pilote moto com fones de ouvido. Mas se for pilotar, usa apenas um, ok? Não põe os dois. Olha, cara! Legal, não é? Discretíssimo, mano! E é muito confortável e está super bem ajustado aqui na minha orelha. Adorei! Certo, agora eu estou com a função de cancelamento de ruído ou transparência desligados. Está tudo desativado. Estou apenas com o isolamento acústico passivo do fone, que é muito bom, por sinal. Quando eu ligo a função de transparência, deixa eu ver... Aí ele ativa... Nossa! Ele ativa os microfones do fone e aí eu estou ouvindo o ruído à minha volta de um jeito amplificado. Bom, essa função não é mais novidade. Vários fones que tem noise cancelling e transparência, né? Esse recurso está presente e tal, mas, cara, como é eficiente nesses fones aqui da One More. Muito bom! Certo, agora eu vou desligar a transparência, eu vou aqui para o cancelamento de ruído e aí ele me dá... Nossa! Nossa, ele cancelou mesmo o ruído! Bom, pelo que eu vi aqui, ele já deixou no modo mais forte. Aí tem esse intermediário aqui, que fica não tão potente, mas ainda está ligado o noise cancelling. E tem essa função aqui, que é um mais fraquinho do noise cancelling, que é bom também. Cara, que eficiência, velho! Bom, só que é o seguinte, quando você ativa o noise cancelling, além da bateria descarregar mais rápido, né? Porque os microfones ficam sempre ativados, você tem uma pequena perda, pequena, nas frequências da música, né? Ele acaba atacando, né? Ele interfere muito no espectro do áudio e aí você pode perder, por exemplo, um pouco da experiência dos graves. Mas isso vai de música para música e de pessoa para pessoa, né? Da sua percepção. Então, pessoalmente falando, eu só usaria mesmo o noise cancelling em circunstâncias específicas, né? Se eu estou dentro de um avião, se eu estou na rua. Agora, num local onde está muito bem isolado, tipo, em casa mesmo, então eu não faria uso do sistema de noise cancelling. Eu prefiro desligado mesmo, porque ele não vai atrapalhar a minha experiência auditiva das músicas. O próximo item aqui é esse, o Smart Playback. Vamos lá, eu vou abrir. Esse recurso do Smart Playback é aquela função onde ele gerencia a forma do playback do fone de ouvido quando você coloca no ouvido, né? Ou remove. Basicamente, quando eu coloco o fone na orelha, o sensor infravermelho aqui do fone, olha lá, está tocando. Ele reconhece que eu posicionei o fone aqui, enfim, para escutar, então ele ativa o playback automático. Quando eu removo o fone da orelha, né? Ele automaticamente percebe que não está mais em uso e aí o playback não acontece mais. Ele dá o pause na música. É basicamente isso aqui, esse sensorzinho infravermelho que está aqui, é ele que vai definir. Tanto que se eu botar aqui o dedo, ele responde e dá o playback. Ele pensa que eu coloquei o fone na orelha. Bem legal isso aqui. Mas você pode gerenciar como você quiser, inclusive desligar a função, que vai ser o caso aqui. Eu vou desligar. O próximo item é customizar os botões de acesso. Aqui no caso, está definido como padrão que um duplo toque, cadê o fone? Quando eu dou aqui um duplo toque, deixa eu ver, ele vai dar o playback na música. Hum, funcionou. Então, quando eu der aqui o duplo toque de novo, ele vai dar o pause na música. Deu pause, boa. Aí esse comando, ele está aqui para os dois fones. Mas eu posso configurar o que eu quiser. Com dois toques, pode ser então play e pausa. Pode ser a próxima faixa ou a faixa anterior. Pode ser aumentar ou diminuir o volume. E o voice control, na verdade, é o recurso de chamar o assistente de voz do seu aparelho. Eu vou configurar o seguinte. Para o fone da esquerda, três tapinhas, vai ser para diminuir o volume. Enquanto que o fone da direita, os três tapinhas, vai ser para aumentar o volume. Eu vou até testar. Um, dois, três. Olha lá. Diminuiu o volume no celular. Um, dois, três. Opa. Um, dois, três. Diminuiu. E aqui vai aumentar, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Perfeito. Um recurso muito bacana que está presente dentro do aplicativo da One More é isso aqui. Sound ID. Eu fui descobrir que, na verdade, isso aqui pode ser utilizado em qualquer celular. Não é uma aplicação da One More. Eu acho que não. Mas aqui é o seguinte. Você vai definir uma configuração de equalização sensacional. Eu já defini a minha, né? E quando eu ativo... Cara, a diferença é absurda. Eu vou mostrar como funciona. Ao iniciar o teste aqui, ele pede para que você escolha uma das opções disponíveis de configuração de áudio, ou melhor, de experiência sonora, para poder fazer a calibragem. E aí você vai escolher, dentre essas opções aqui, são trechos de músicas sem copyright, até onde eu sei, e você vai ficar ouvindo elas em looping para poder fazer a calibragem com o seu ouvido. Então, tipo, eu escolhi aqui Electronic Beats One. Aí ele me dá aqui um exemplo sonoro do arquivo, né? Continuar. É bem legal isso aqui, velho. Aí ele está aqui tocando a música constantemente. Eu não vou conseguir... Deixa eu aumentar aqui o volume. E pegar aqui o microfone do aparelho. Aí ele fica tocando constantemente essa música. Aí ele pergunta, você prefere a configuração A ou B? Quando eu fico mesclando aqui, ó, A e B, eu percebo uma diferença auditiva. Há uma mudança na calibração da música. Aí eu vou dizer que, ah, eu prefiro a B. Beleza. Eu vou, então, para o próximo. Ele processa. Pronto. Aí nessa linha aqui, ele já criou uma configuração. Nesse ponto, ele pergunta de novo. Você prefere o A ou B? Aí eu vou ouvindo. A e B. Ah, eu prefiro o B de novo. Ok. Então, eu vou no próximo. Ele processa. Certo. E vai indo. Você vai escutando as versões, né? Ah, você quer com essa configuração? Ó, aqui já mudou. Eu não gostei muito, não. Aqui eu vou preferir a configuração A. Vamos lá. Ele processa de novo. E aí vai. Vai embora. Ele vai configurando. Cara, eu achei isso muito legal. Porque é uma forma. Deixa eu abandonar aqui. Eu acho que ele não vai deixar abandonar, né? Porque eu já tinha um salvo aqui. Deixa eu entrar de novo. Sound ID. Ah, não. Ele manteve o que estava salvo aqui. Vou até deixar ligadinho já. Enfim, cara, é muito legal. Porque esse Sound ID, essa aplicação, ele trabalha no processamento do equalizador do seu aparelho. Isso de qualquer celular. E você tem um ganho absurdo. Eu comecei a ler umas resenhas sobre esse Sound ID. Muita gente elogia, cara. Então, assim, eu, por exemplo, como já sabem, né? Eu sou um órfão de Sony Xperia. Para ouvir minhas músicas, eu gosto muito do meu... Está meio sujinho aqui. Eu gosto muito do meu XZ Premium. Esse aparelho aqui é excepcional, cara. Então, assim, eu acho que esse aparelho, de todos os que eu já usei, ele não foi superado em qualidade de música, qualidade de som nos fones de ouvidos, seja Bluetooth ou por cabo. Atualmente, meu telefone pessoal é esse aqui, né? Que é um Galaxy S22 Ultra, um ótimo aparelho. Mas o som dele fica devendo, cara. Não é um som satisfatório. E aí, ao colocar esse Sound ID, mano, que diferença. Ele literalmente transformou a experiência do meu Samsung, algo para muito próximo do que o meu Sony oferece sozinho. Mas esse Sound ID, né? Esse codec já está aqui pré-configurado para você funcionar, para usar dentro do aplicativo da One More. Mas você até pode baixar esse Sound ID para o seu celular. Depois você procura na Play Store. Um outro recurso interessante é esse aqui, ó. O tal do Shooting Sounds. Cara, é uma perfumaria, só que eu achei ela muito curiosa. Eu vou acessar aqui o menu. Ele me dá aqui seis espaços, seis pastas, ou melhor, seis trilhas, para eu armazenar sons específicos de ruídos de ambiente. Como assim? Eu vou pegar aqui o primeiro, que está vago. E aí, olha só. Ele me mostra um monte de opções de sons aqui pré-definidos. Eu vou pegar, por exemplo, Thunderstorm, tipo Tempestade. Deixa eu pegar aqui o fone de novo. Ele vai me dar um exemplo desse som. Vou pegar aqui perto do microfone. Ele está carregando esse som. Olá, está ouvindo o som de uma tempestade? Eu vou pegar agora Snowing. Ah, ok, não quero pegar, não. Snowing. Dá para ouvir aí? Certo. Agora eu vou testar a captura de áudio do microfone do Comfort Buds 100. Você me escuta pelos microfones aqui do Motorola Edge 30 Pro. Agora eu estou migrando para o áudio, para a captura do áudio do fone de ouvido. O áudio é capturado apenas só por esse lado aqui, pelos microfones desse fone. Aqui não rola captura. Mas eu já fiz aqui uns testes e eu vou dizer que eu gostei bastante. Existe uma sintetização, uma tentativa de cancelamento de ruído. Bacana. Mas a minha voz fica bastante audível. Está limpa. Já peguei uns fones aqui bem ruins. Mas aqui, nesse caso, não. Está show de bola. Beleza? Então, essa é a qualidade da voz, né? Que a pessoa do outro lado, que está contigo conversando, vai te escutar. Muito bom. E agora, testar o som dos fones aqui da One More. Está aqui. Deixa eu pegar. Dá para ouvir, né? Está bombando o som aqui. Muito bem. Deixa eu pôr aqui na minha orelha. Olha, mano. Ele é tão pequenininho que é desajeitado para colocar. Mas depois que ele entra, nossa, cara. Que confortável. Que delícia que é esse fone. E olha. Quer dizer, ouve esse som. Que legal, cara. Como está equalizado. Graças ao recurso do Sound ID. Mano, que ganho que tem esses fones. Vou pôr aqui no máximo, só para ver qual é que é. E adiantar aqui um pouquinho a música para a pancada. Olha. Ele não é muito potente, mas ele não fica devendo, não. O grave está uma delícia. O agudo limpinho, cara. Uau. Que fone da hora, velho. Bom, não é mega potente, né? Porque você vê aqui a limitação do seu som. Mas está ótimo. Que experiência da hora que esse fone dá. Minhas considerações sobre o Confo Buds Mini. Quando eu recebi esses fones, eu olhei para eles e pensei. Cara, deve ser um fone mó básico. Ah, nem vai me empolgar tanto. Adoro pagar com a língua, velho. Porque os fones são excepcionais. Tem um ótimo recurso de cancelamento de ruído. Mas o que interessa aqui mesmo é a qualidade sonora. O recurso do Sound ID integrado ao aplicativo da One More. Cara, transformou os fones. Eu fiquei muitíssimo satisfeito com a qualidade do áudio que esse cara entrega. Eu não vou nem ficar enrolando. Estão aí as notas sobre o que eu penso desse fone aqui. E vou dizer, está indicado. Porque é legal mesmo. Bonito, estiloso, confortável, pequeno, portátil, excelente som. Só fica devendo na potência. Ele podia ser um pouquinho mais forte. Mas eu indico de olhos fechados. Pode comprar sem medo. Que inclusive, está aqui na descrição do vídeo. O link que te leva direto para a loja do AliExpress. Não conhecia essa marca de fones. Realmente, a One More, pelo menos nesse fone aqui, já me impressionou. E eu tenho mais fones deles aqui comigo para poder fazer review. Bem pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação do Confo Buds Mini da One More. Se você curtiu esse vídeo, então me ajuda. Clica aí no joinha. Compartilha o vídeo. E claro, se inscreve aqui no canal. Bem meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui.